Olá a todos do canal Futebola e finalmente chegou a hora da gente completar o nosso álbum do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, lembrando que aqui está os dois box, o kit com 120 pacotes de figurinha, aqui está também todas as figurinhas já em ordem para não dar trabalho na colagem delas, não é mesmo? Aqui está todos os heróis, também só dando uma passada limpo e aqui também está figurinhas metálicas no qual eu gosto muito e consegui também completar todas elas de forma que eu vou ter elas coladas no álbum e também ficadas fora do álbum porque eu gosto muito de figurinhas metálicas. Eu sou fascinado por figurinhas metálicas, principalmente escudos e mascotes. E também eu vou ficar com super heróis, que é um lançamento muito bacana para essa edição do álbum do Campeonato 2020. Lembrando que eu consegui todos os 40 escudos e todos os 40 mascotes metálicos e todos os 40 super heróis também. Bem, dando aqui uma conferida. Pois bem, estão todas aqui. Lembrando que ali naquele maço tem todas as figurinhas, tem as 510 figurinhas. E separado tem uns 40 super heróis que a gente vai colar agora. Pois bem, pessoal do canal Futebola, vamos lá, vamos começar. Pois bem, já estão aqui todas as 510 figurinhas mais os 40 super heróis. Então vamos começar com a nossa colagem. Mas não se preocupe que eu dou aquela acelerada para poder o vídeo ser mais sucinto possível. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Terminando a Série A, agora vamos para a grande surpresa do álbum do Campeonato Brasileiro de 2020, que foi sem dúvida o Super Heróis. Muito legal, gostei bastante aí, começando pela lista dos Centenários. Vamos aí para o Super Herói, temos aí o Urugu Herói, que traz aí um novo Super Herói. Ele é corajoso, carismático e tem muita raça. É um líder nato, cheio de confiança. O Urugu Herói está destinado a inspirar a nação rubro-negra e junto com ela vencer todos os desafios. E esse aí é o Urugu Herói. Agora vamos para o Gigante da Colina, o maior de todos. É capaz de aumentar exponencialmente de tamanho, a medida que seu corpo vai se revestindo de pedra. Ele usa objetos improváveis em combate, como torres, cabos e até o mastro. Esse aí é o Super Herói do Marchão da Gama, que acabou caindo novamente para a Série B. É só um milagre aí para evitar a queda do Vasco e não tem mínimas condições de vencer de 12 a 0 e o Fortaleza também perder. E agora vamos para o Leão da Barra, que é fúria e energia. Ele é capaz de correr, saltar e se mover como um grande felino, cuja forma energética invoca com força além do limite humano. Ele coloca medo nos corações dos malfeitores. E esse aqui é o Leão da Barra. E agora vamos para o Macaco Mecânico, o Golias Metálico. Este incrível construto, não sei se é isso mesmo que eles quiseram falar aqui, talvez tenham errado, mas eu não sei o que tem aqui escrito. Este incrível construto, de ilimitado nível de complexidade, tem o poder de assumir forma de objetos dos mais variados, podendo até incorporar mais metal para aumentar o seu tamanho. E esse aqui é o Macaco Mecânico. E agora vamos aqui para o Timbu, surpreendente, assustador, é muito assustador mesmo. Este inocente Mazur Pial tornou-se um herói, híbrido humano, após uma irreverente aventura. Desde então, ele vem apavorando bandidos com sua forma intimidadora. E esse aqui é o Timbu. E agora vamos aqui para a máquina Tricolor. Potência e Tecnologia Ele foi capaz de construir uma armadura formidável de combate, ação e resgate. Também preparada para as mais adversas situações, desde a queda de um meteoro, até o mergulho no núcleo incandescente de um vulcão. E esse aqui é a potência e tecnologia, a máquina Tricolor. E agora vamos para o Gremista Imortal. É o Mosquiteiro do Futuro. É um exímio combatente espadachim, cuja armadura extremamente funcional é permeada por uma alta tecnologia. E está preparada para resistir a qualquer ataque. E esse aqui é o Gremista Imortal. Então, agora vamos para a próxima página. Continuando com a Liga dos Centenários. Temos aqui o Estrela Solitária, o Glorioso Campeão. Com sua força poderosa, com sua poderosa armadura, que lhe confere força sobre-humana, é um dos maiores heróis de todos os tempos. E ainda tem a capacidade de disparar rajadas flamejantes. E esse aqui é o Estrela Solitária. Agora vamos aí para o Leão do Norte, o Cavaleiro Dourado. Incrível campeão do enfrentamento de seres interdimensionais. Bandidos comuns não tem a menor chance contra ele. Que é o grande defensor mágico dos portais entre os mundos. E esse aqui é o Leão do Norte. Agora vamos para o Senhor Impossível. O Senhor Impossível tem um lema, o despertado poder. A cada dia, tão longo, o sol nasce. Um poder diferente e inesperado se manifesta neste herói. Substituindo por outro poder surpreendente no dia seguinte. E esse aqui é o mantra do Senhor Impossível. Depois temos aqui o Colorado. O Senhor das lendas místicas. Um poderoso mago que invoca os seres dos contos do folclore. E se manifestam para enfrentar as injustiças e combater as forças do mal. E esse aqui é o Colorado. Agora temos o coxa, neto e croque. Estranho o símbolo aqui da equipe do Curitiba. Que tem um mantra de aliados inesperados. Este jovem destemido descobriu em uma gigantesca fera pré-histórica. Seu melhor amigo e aliado. Surgido assim, uma das mais irreverentes parcerias no combate ao crime. Depois, na sequência, temos aqui o Timoneiro. O Timoneiro que tem o mantra do intrépido e acrobático. Com suas improváveis combinações de várias artes marciais. Este musquiteiro moderno é capaz de saltos incríveis e golpes precisos. Com sua âncora de energia. E esse aí é o Timoneiro. E agora vamos para o Oberar. Oberar que tem o mantra de legado do guerreiro. Seu nome honra o grande xamã do povo xavante. Ele se tornou um dos maiores especialistas na línguas e na cultura dos povos indígenas. Além de combatente contra os inimigos da natureza. E esse aqui é o Oberar. Na sequência, temos o Abawã. Que tem o mantra de arqueiro caçador. Um guerreiro que dedicou toda a vida a proteger todos os povos da exploração dos malfeitores. Com seus equipamentos e apetrechos que unem tradição e tecnologia. E fechando mais uma página, temos Sereia. A campeã dos mares. Muito forte e corajosa. É capaz de se deslocar embaixo d'água. Em altas velocidades. Aqui tem escrito suportando, mas eu acredito que seja suportando. Ainda pressões enormes em profundidades abissais. E esse aqui é a Sereia. Indo para a próxima página, temos aqui o Senhor Coelho e Mágico. Com um mantra, é um tipo de mágica. Esta dupla é extremamente inteligente e tem talentos dos mais inesperados. Sendo que conhece quase todos os segredos místicos. E são capazes de fazer truques inacreditáveis. Esse aqui é o Senhor Coelho e Mágico. Agora temos o Galo da Praia, o Voo Radical. Amante de esporte e dos pássaros, ele tem o poder de voar sempre que está na companhia desses amigos, com os quais também é capaz de se comunicar-se. E esse aí é o Galo da Praia. Agora temos aqui o Maquinista Fantasma, o Terror dos Malfeitores. Ele volta ao mundo dos vivos para assombrar aqueles que desprezam a justiça. E com o seu trem fantasma, os leva a uma dimensão sobrenatural. E esse aí é o Maquinista Fantasma. E na sequência temos o Marujo e Azulão, o Conquistador dos Oceanos. Sempre com seu amigo Azulão, se eu puder criar com seu artefato especial, um navio inteiro, que além de viajar por todos os mares, também pode navegar voando acima das nuvens. E esse aí é o Marujo e Azulão. E agora temos aqui Cavaleiro da Neblina. Dissipando a Neblina é o seu mantra. Sua boleadeira especial permite a este herói criar ou dispersar uma densa neblina, que usa para ajudá-lo em seu ataque, certeiro contra os inimigos. E esse é Cavaleiro da Neblina. Agora vamos para o Soldado Alvinegro, o Combatente Indestrutível. E o nosso Combatente Indestrutível é exemplo dos outros que vieram antes dele. Este herói clássico usa seu escudo, uma intimidadora máscara, contra o mal e expira os valores de uma época passada. E esse é o Soldado Alvinegro. E agora temos aqui o Vulcano, o campeão da arena. Ao lado do seu feroz amigo porco, ele não se rende e nem recorre jamais. Este gladiador clássico tem a origem do seu nome na mitologia, relacionado ao deus romano que mora no vulcão, nos arredores de Pompeia. E esse é o Vulcano, hein? Pantera da Mogiana, o herói destemido. Seu traje super tecnológico gera uma camuflagem perfeita ao imitar as habilidades da Pantera Negra. Sua fonte de inspiração. Além de agilidade, rapidez e força, furtividade e astúcia. E esse aqui é o Pantera da Mogiana. E agora vamos para o Leão do Psi, a fera indomável. Entre homem e fera, ele é grande, forte e feroz. Seu rugido é como o do animal que o inspira e pode ser ouvido a quilômetros de distância, causando calafrio nos criminosos. E esse é o Leão do Psi. Agora vamos para o Força 20, inspirado nos clubes que surgiram a partir da década de 20 do século passado. A Força 20 é um esquadrão de heróis que avança para um futuro de grandes aventuras e infinitos desafios, com seus poderes gerados a partir dos fragmentos de matéria exótica e energia quântica, conhecidos como fractais, artefatos misteriosos, que permitem que esses bravos combatentes pela justiça explorem todo o seu potencial, ultrapassando assim todos os limites da imaginação. E esse aqui são os heróis do G20. Vamos começar aqui pelo Rei de Copas, que tem o mantra Portais Entre Mundos. Um rei guerreiro que encontrou um caminho para esta dimensão, tornando-se um dos maiores heróis, com seus espelhos mágicos e seu esperto ajudante. E esse aqui é o Rei de Copas. Interessante. Depois temos o Homem Furacão, a fúria da tempestade. Vindo de outra dimensão, este herói usa um involucro em forma de armadura, que é capaz de conter suas poderosas energias, usando seus poderes extraordinários no combate ao crime. E esse é o Homem Furacão. E na sequência temos Onsa, campeão do ringue. Inspirado nos torneios de boxe e de luta livre, este herói é muito rápido para alguém que é tão forte. Está decidido a fazer os vilões sentirem o peso da lei e da justiça. E dos seus punhos também. E esse é o Onsa. Na sequência temos Leão da Ilha, manobras iradas. Sua praia é a defesa dos mares, principalmente contra criminosos, que prejudiquem a natureza. Domina completamente a fúria das ondas dos oceanos, com seus campos de força. E esse é o Leão da Ilha. Agora vamos aqui para o Homem Tubarão, fúria aerodinâmica. Se transforma em Homem e Tubarão, desde uma aparência intermediária, com a qual pode respirar embaixo d'água, até uma forma poderosa e radical, em casos extremos. E esse é o Homem Tubarão. Logo na sequência aqui temos o Capitão Furacão, um herói da família. Junto com sua família, ele mostra a força de um furacão, no entusiasmo de sempre pensar em um futuro melhor. Protege os animais, em especial o seu cachorrinho de estimação, o Furacão. Agora vamos para o Tauro, tradição e justiça. Este herói se inspirou no seu antecessor, que foi o herói clássico conhecido como Leão Alvinegro. Agora ele usa como novo símbolo o Touro, que representa sua força, determinação e personalidade. É uma boa migração do Leão para o Touro. Agora vamos para a última página, começando pelo Prisman, campeão incansável. Portador de grande energia, ele descobriu que além de não se cansar nunca, tem o poder de restaurar a própria força vital e disparar raios contra seus inimigos. E esse é o Prisman. Depois temos Tricolor de Aço, imaginação sem limites. É o incansável campeão da justiça, capaz de gerar um poderoso, e inquebrável campo de força ao seu redor, que também pode ser estendido, gerando escudos em outros objetos modulares. E esse é o Tricolor de Aço. Na sequência, temos Relâmpago Azul, raios e trovões. Ele controla os raios e os molda em incríveis dragões elétricos, absorvendo as descargas das tormentas, redirecionando contra seus inimigos, atingindo tudo entre ele e seus alvos. E este é o Relâmpago Azul. Depois temos o Dragão, Espada de Fogo. Sua armadura é forjada com a coraça de uma criatura fabulosa, mas cujas escamas permanecem indestrutíveis e tornam únicos seus apetrechos, sua indumentária e suas incríveis espadas. E este é o Dragão. Agora vamos para Esmeralda, Tremores e Terremotos. Controla as placas tectônicas, criando terremotos em diferentes escalas, além de possuir a habilidade de antecipar com alguma precisão os fenômenos dessa natureza. E essa é Esmeralda. Agora vamos para o Guardião da Mata, Força da Natureza. Cansado de tolerar a exploração de malfeitores contra a natureza, este herói se tornou um defensor que tem na mata e no reino vegetal seus grandes aliados. E esse é o Guardião da Mata. Agora vamos para o Doppler, Mistérios do Espaço. A origem dos seus poderes é desconhecida, mas seus dons têm relação com os mistérios da física, sendo capaz de manipular forças de repulsão e atração, e também capaz de desafiar a gravidade. E este é o Doppler. E o nosso último grande herói é o Dourado, detetive subaquático, capaz de mergulhar no fundo dos rios e lá permanecer por muito tempo, com sua armadura sortificadíssima e sua curiosidade cientista, indo em busca de mistérios. E esse é Dourado. Terminando assim a saga dos heróis deste álbum do Campeonato Brasileiro 2020, que é muito bacana. Agora vamos continuar a nossa colagem, indo para as equipes da Série B, mas antes começando pelos destaques, bola, troféus e as equipes. Vamos lá. Música 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 Perdão a todos aí pela demora, pessoal, porque infelizmente a bateria do meu celular acabou e não deu para mostrar eu colando todas as figurinhas, mas como podem ver, já colei todas e vou aqui passar ligeirinho aqui para vocês verem do início ao fim do álbum, beleza? Música 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 É isso aí pessoal, muito obrigado a todos pela atenção, a todos que assistiram esse vídeo até o final e até o próximo vídeo aqui no seu canal futebol. Fui! Música